O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, ele está constituído dentro de um contexto que a gente precisa entender e esse contexto é a responsabilidade do Estado com os seus cidadãos. E uma das facetas dessa responsabilidade é exatamente a questão da seguridade. E a seguridade tem duas vertentes. Uma é a vertente que a gente normalmente conhece que é das aposentadorias. A segunda vertente, que é o que a gente não dá muito valor, é na área social, na área da assistência social. E aqui no Brasil a gente tem a lei orgânica da assistência social, que é conhecida como LOAS. Essa lei é que disciplina que tipo de serviço, que tipo de atendimento que o Estado oferece para o cidadão que está numa condição de vulnerabilidade. É um drogadito, é um morador de rua, é o idoso, a pessoa doente que está incapacitada para o trabalho e não tem condição de prover o seu próprio sustento, enfim, tem uma série de condições. E aí então o Estado intervém oferecendo um benefício assistencial que normalmente é no valor de um salário mínimo e que ele tem o que juridicamente a gente chama de natureza alimentar. Esse benefício é para a pessoa sobreviver, é para ela comer. Todo município tem uma unidade de assistência social que é responsável pela observância de esses parâmetros que vão conceder o apoio, o benefício a quem está numa situação de vulnerabilidade. Ele precisa procurar um CRAS, fazer o seu cadastramento, ele vai receber um número de identificação, que a gente chama de NIT ou NIS. Esse número vai estar agregado a todas as informações que constam dos sistemas governamentais. E aí então inicia o processo de atendimento da necessidade alimentar daquele cidadão. A família quando observa que tem um integrante dela, um ente dela, que não consegue suprir as suas necessidades e a própria família não tem condição de atendê-lo, então ela se socorre no Estado dentro desse contexto do LOAS. O cidadão pode de modo próprio ir lá e pedir, mas normalmente é a família que vai atrás e pede esse benefício. Esse cidadão que necessita da assistência social, que ele procure o centro de referência de assistência social da sua cidade, que procure o CRAS, que se cadastre ali e que ofereça todas as informações que vão fazer parte da base governamental de dados. E ali é que estão as informações cruciais para esse atendimento. Sim, nós estamos prontos para receber, não só de executar o nosso trabalho, mas especialmente de orientar o cidadão a respeito dos seus direitos, que é a nossa missão. Nós estamos localizados na Avenida Presidente Vargas 547 ao lado da BAN de autoescola.